Fala cá, tá ok. Bom dia, meus companheiros, pais e alunos da Escola Francisco Amor. Estamos aqui como conselho escolar para convocar vocês, para pedir a força de vocês, a abençoa de vocês. Estamos aqui articulando e planejando para que amanhã, está tudo marcado, definido, ok? Voltamos a abençoa de vocês. Amanhã, às 16 horas, em frente à Escola Francisco Amor, estaremos aqui juntos para reivindicar nosso direito, reivindicar as nossas condições para os nossos alunos, nossos filhos. Vocês sabem muito bem que todos nós precisamos que a escola conclua e termine sua reforma, ou que a Secretaria da Educação, junto com o prefeito Luciano Cartacho, tome as devidas precauções, ok? Que não tem tomado, vem tratando a escola com maior precariedade, não tem sensibilizado com os nossos alunos, nem com os nossos direitos. Então estamos aqui convocando vocês para amanhã, junto conosco, lutar. Lutar para a nossa escola, para um bem melhor para a nossa família e nossa comunidade. Isso aqui é um patrimônio nosso, que está sendo perdido, para os nossos filhos. O nosso bairro, no futuro, depois é julgado como violento, mas é por conta disso. Porque ele não tem sensibilidade de lutar pela educação de hoje, para servir e para melhorar o futuro daquele jovem da manhã, ok? Estamos aqui com os nossos irmãos. É exatamente isso aí. Você também é responsável por isso. Vem amanhã, para esta grande manifestação, onde a gente vai dizer, em claro e bom som, para o prefeito Luciano Cartacho, para a secretária Edirma Ferreira, que nós queremos uma solução imediata para que os nossos filhos voltem urgentemente para a sala de aula. Não dá para esperar por uma reforma que vai terminar em julho ou julho. Então, nós queremos que a comunidade participe dessa organização, amanhã às 16 horas, aqui em frente à escola Francisca Moura. Contamos com você. Para quem pensa que nós estamos exigindo ou pedindo demais, esse é um direito fundamental do estudante. Porque, no mínimo, o que ele quer é uma escola que lhe dê condições de aprender. E não é isso que está tendo aqui na escola Francisca Moura. A escola está toda revirada. Isso, todo esse trabalho já podia ter sido concluído antes do início do ano letivo e ainda não foi.